Porto Alegre mudou a fotografia urbana, principalmente a partir da década de 1920. De povoado, a cidade de prédios imponentes com dezenas de obras viárias e recebendo primeiros imigrantes de fora do país. E depois, o fluxo migratório interno. Mas o maior salto demográfico se daria entre as décadas de 1960 e 80. Passou de 600 e poucos mil habitantes para quase 1 milhão e 200. Ele é conhecido como um período de grande migração das pessoas que vieram ou do campo ou de outras cidades menores para as capitais e regiões metropolitanas em busca de emprego, renda. As universidades estão se desenvolvendo muito nesse momento, se torna um centro. É um centro econômico, é um centro administrativo e um centro cultural. No entanto, as políticas urbanas não estavam preparadas e o acesso aos equipamentos de infraestrutura se deu de forma distinta, produzindo uma cidade formal, legal e outra irregular, informal. Aquilo que ficou conhecido de processo de favelização, periferização, uma grande dificuldade de ter acesso à infraestrutura urbana, saneamento básico, uma habitação mais digna, tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha uma universalização mínima de direito à cidade de todos. A cidade se expande. Ocupações irregulares e também bairros populares como o da Ilhota foram removidos para a criação, por exemplo, da Restinga. Essa população vai ser realocada, expulsa dali, propriamente dita, vem os caminhões, desmonta a casinha das pessoas, bota em cima do caminhão e leva. Lá para a Restinga, aqui não tinha nada. A única coisa que tinha na Restinga eram alguns pontos de água, não tinha luz e tinha a estradinha. Cerca de 12 comunidades de vilas irregulares e regiões mais valorizadas da cidade foram deslocadas para lá, inclusive por meio da força, processo de segregação e até de uma certa limpeza higienista. Outros bairros mais afastados, com shopping e centros comerciais, também começam a surgir. E o centro muda a sua vocação. Ao cair a taxa de habitação no centro da cidade, você cria um meio que vazio e aumenta a violência no centro. Claro que tinha a questão da inflação, tinha a questão daquilo que nós estávamos vivendo no período da ditadura civil-militar. É o momento onde se faz a terceira perimetral para ligar a zona norte à zona sul. Isso faz com que os novos investimentos imobiliários aconteçam também do sul para o norte. Surgindo uma série de iniciativas, inclusive em direção à Viamão. A cidade, então, se expande mais, querendo procurar essas celas, essas vales que atravessam a crista, como o Vale do Dilúvio, ali na Bento Gonçalves com a Antônio de Carvalho, que nos leva ali para a Lomba do Sabão e depois logo a Restinga. Essa zona vem sendo intensamente ocupada, assim como o Vale do Cavalhada, que é outro passo para atravessar a crista de Porto Alegre, e ali também no Morro da Glória. Nas décadas seguintes, Porto Alegre começa a assumir a sua identidade mais recente. Então, se unem as universidades, a Universidade Federal, a Pontifícia Universidade Católica do Grande do Sul, a Unicinos, para criar essas ideias de tecnópolis, de incubadoras de empresas que trabalham nesse novo setor, que é o setor de tecnologia, informação, digitalização e etc. E Porto Alegre começa gradativamente a pensar em uma outra vocação, que é o que começa a estar na agenda agora, que é de um centro cultural e turístico, dentro de uma nova lógica internacional, que é essa do fluxo das pessoas, do lazer, do ócio e uma série de outras coisas. Então, valorizar os seus equipamentos culturais, não existe nenhum investimento que seja mais rentável do que os investimentos culturais. Eles são capazes de trazer, digamos assim, um círculo virtuoso para as cidades enorme. Pois Porto Alegre chega aos dias atuais com boas condições gerais de vida, pelo menos na média. É que a capital é a quinta entre as capitais brasileiras no ranking do IBEU, o Índice de Bem-Estar Urbano. Mas o próprio estudo aponta grandes diferenças regionais. Os dados oficiais sobre mobilidade, meio ambiente, habitação, serviços coletivos e infraestrutura, analisados por pesquisadores de todo o país no Observatório das Metrópoles, indicam desigualdade de acesso à cidade. A partir da década de 80, o que os censos do IBGE mostram, e outras pesquisas suplementares, é que esta parte mais formal, regular, ela cada vez cresceu com percentuais menores, em torno de 3%. Comparativamente, as áreas da periferia e as áreas de subhabitação, que cresceram, mais ou menos, em torno de 9% a 10%. Esta busca de pessoas, de cidadãos, cidadãs brasileiras, para ter uma melhor qualidade de vida, emprego e renda, moradia, ela ainda se deu em patamares que não são os mesmos e que, de alguma forma, espelham o que é, em geral, a sociedade brasileira. Tem sonhos entre o direito à cidade e a expansão econômica. Porto Alegre avança sobre os vazios urbanos, que há quatro décadas ainda representavam 40% das áreas privadas da cidade. E projeta pela frente novos usos para os locais onde tudo começou, o centro histórico, a região do quarto distrito, além de projetos públicos e privados para a Orla do Guaíba. Mobilidade ecológica, não só a mobilidade de carros, temos que pensar, a mobilidade ecológica, as conexões ecológicas da cidade, porque os serviços ecossistêmicos que essas conexões provêm, para nós, melhoram muito a nossa qualidade de vida, em termos de amenizar temperaturas, em termos de melhorar o escoamento das águas, etc. Então, a cidade hoje tem que repensar a sua história, repensar esse padrão de ocupação desse lugar e recuperar, restituir. Essa é a grande questão. Nós sabemos que os poderes públicos têm cada vez menos capacidade de investimento. Então, que as parcerias público-privadas são uma alternativa para isso. Obviamente, essas parcerias, elas cobram um custo. Então, tudo é uma questão de encontrar um equilíbrio para que isso possa acontecer em Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto